Música Penitele, município de Dili captura Cideraunanjad, tamba comete jogo ilegal. Música Polícia Nacional Timor-Leste, ali se equipa investigação criminal município de Dili e a domingo calan, hala operação Yasuko Madohi, aldeia Terra Santa, arebete entolo, tachetolo, rode deteta, zogubola gulim, nebelaiha carta licença. E a operação ne, equipa investigação criminal município de Dili, fotiqueras medida, rode hala capturação, basuspeto na Inhat, honaran inicial, ZBP, MS, FMD, no RDS. Comandante Penitele, município de Dili, superintendente Sef Henrique da Costa Hateten, e a operação ne, equipa investigação criminal, retan evidência osang no bolagulim. Banheira, equipa investigação criminal atuhal a capturação, suspeto Cidera tenta atufor suborno. Equipa investigação criminal município de Dili, a operação, vai fatir bolagulim Cidera, e consegue detectar, e já, suco Madorri, aldeia Terra Santa, e a área ex-DTN3, Tastoro Neniano. Depois de estar mais na base, se confirma, que está, zogubola gulim, nebelai, dá licença, e investigação, vou ter que essa medida, vou de captura, suspeto Cidera do processo, se ela detenção, vou de completar, setor de vida jovem, e completar o processo, vou de apresentar, vai lá, o Ministério Público. Suspeto Ramoto, que não é errado. Ida Rua Inicial, J.B., P, 2º Faldi, M.S., 3º, F.M.D., 4º, R.D.C. Suspeto Cidera Guaragal, que é a Sela de Detenção Polícia Nenial, operacional, que é a Sela de Detenção Polícia Nenial, e elección para a Sela de Detenção Polícia Nenial, que é assim não Bernouza por Estado de SMG. Além dela, todos esses setemенно, é a Sela de Detenção, durante o Contin Quando impactar, o dia toename acreditado do Ministério Público. Justino no, HP, Zémen.